Música Seja feliz você ligado nas imagens do Projeto Bola Rolando Estamos aqui mais uma vez com o Fora de Campo E hoje nós vamos trazer dois personagens do jogo do próximo domingo na semifinal do Amador Nós temos aí o Durval e o Fernando Boni É a virtual contra a mecânica Boni que vai ser um jogão que nós vamos acompanhar de perto Então o que tem a dizer Durval, o que tem a dizer o Fernando É isso que nós vamos conferir agora Então vamos começar com o Fernando Boni Sua equipe já foi campeã, então eu gostaria que você desse rapidamente aí o retrospecto da mecânica Boni em termos de Amador Bom Mora, primeiramente boa noite aos internautas aí que acessam o Projeto Bola Rolando A mecânica Boni ela veio para o Amador em 2005, 2004, 2005 No ano que a gente entrou no Amador a gente já foi campeão três anos seguidos, com a base que a gente tinha do Varziano Na época o Varziano era muito forte, a gente manteve a base e conseguiu três títulos seguidos Depois desses três títulos a gente passou por uma fase de vacas magras E acabamos ficando fora das semifinais por dois anos consecutivos E voltamos agora para as semifinais nesse ano aqui contra a equipe do Virtual E quantas vezes a mecânica ela foi campeã? Amador foram três títulos, Varziano foram dois títulos dos campeonatos maiores E torneios temos vários, tem dois torneios da State São três torneios do Wilson Belon Foi organizado pelo Juventus, um torneio preparatório para o Campeonato Amador Entre outros títulos menores, mas desses títulos grandes foram dois Varzianos Três amadores e duas Copas de Revelação também A extinta Copa de Revelação também de jovens, que era muito legal, não tem mais A gente ganhou os últimos dois títulos O Durval já é um diretor, um dirigente da Nova Sáfra O que nós podemos falar a respeito do Virtual? O Virtual surgiu aí faz dois anos, o segundo ano da Virtual E surgiu aí talvez uma brincadeira, começando com o 7 de setembro E daí nós resolvemos fundar o Virtual Athletic Club Que é o nome da nossa empresa, o Virtual Design E para poder se divertir É uma coisa que a gente fez para poder se divertir Estar aí participando, porque o futebol faz muitos amigos E é isso que a gente quer continuar Então vamos querer seguir aí em frente Para poder ter essa sequência Bom, como não poderia deixar de ser Nesse primeiro jogo Em que a equipe da Mecânica Boni Venceu o Virtual por 2x1 no último domingo E agora pela semifinal do Campeonato Amador Houve polêmica Então houve gol que foi arrulado Houve pênalti, não houve pênalti Durval, o que aconteceu aí que já está gerando muita conversa? Eu de novo, né? Eu de novo, né? Ah, essas polêmicas, né? Eu ainda brinco que tem um pessoal que está legal Que está me promovendo bastante, né? Estou sendo bem promovido Assim, eu, Durval Porque a minha empresa aqui A gente não vende nada na cidade Minha empresa não é pela cidade Mas é o que a gente falou Essa coisa do futebol, né? Então isso aí tudo começou Essa polêmica por uma pessoa inconsequente Que veio da arquivancada Contra, junto Que se juntou com o maior perdedor E aí começou a juntar toda essa polêmica Mas eu acho que isso daí é válido Futebol, uma coisa legal Até o Fernando aí Que a gente não está sempre junto Como a gente diz Nós somos adversários, né? Mas não inimigos, né? Então essa coisa dentro de campo Chega lá Ele vai brigar pelo time dele Eu vou brigar pelo meu time Eu falei aí Teve uma polêmica Todo mundo aí no blog Dizendo que Ah, não foi pênalti Para a virtuosa Foi pênalti para o Bônio Teve gol anulado Daí ninguém me defendeu Daí eu tive que me defender Daí eu fui lá e falei Não, o do Bônio também não foi pênalti Aí começou a me defender Não, peraí Os dois pênalti foram fratos Ah, tá vendo? É assim que funciona Então, essa polêmica eu acho sadia Enquanto eu estiver dentro da polêmica Sem problema nenhum Sem briga Sem atrito Foi o que a gente falou antes De qualquer coisa do jogo A gente esteve conversando Nós vamos chegar Vamos jogar bola É isso que acontece O que estiver lá por fora Tanto é que no primeiro gol Já veio gente lá de fora Começar a falar Ah, você já contou os vídeos Deixa eu falar Olhei, olhei, olhei para o Fernando Fiquei tranquilo Estou tranquilo Muito é isso Legal Fernando A equipe do São Raimundo Estava liderando por um bom tempo A primeira fase do Amador De repente Quando a mecânica Bônio Subiu a liderança Não deixou mais Cresceu na hora certa? Cresceu na hora certa Cresceu na hora certa Desde o começo do campeonato A gente tinha focado isso A gente não queria A intenção não era Vamos classificar De maneira alguma A gente queria Queria a classificação Em primeiro lugar Ou no mínimo Entre os quatro primeiros Que é para você jogar Pelo menos as quartas e finais Com a vantagem A gente sabe E o campeonato do Amador É complicado A primeira fase Você não tem como saber Qual time é melhor que qual Até que ela cabe Certo? Porque de repente Está lá Não foi necessariamente O caso do São Raimundo Mas está lá o time Em primeiro lugar Mas já jogou contra o América Com o 7 de setembro E contra o Amigos Por exemplo E tem um outro time Que está lá em quinto Ou sexto Já jogou com o Grêmio Juventus e São Paulo Então você só vai ter certeza A hora que acaba A primeira fase mesmo A gente sabia das nossas condições Sabia que tinha condições De ficar em primeiro E conseguimos Vencemos na hora certa Crescemos na hora certa E perdemos na hora certa também Demos sorte Na rodada que a gente perdeu Para o Bandeiraense Demos sorte Dos resultados Não tirarem a gente Da credência também Muito bem Durval Quando você Correu o risco De perder 4 pontos Na classificação E você teve Em algum momento E não ficaria entre os 8? Não, entre os 8 não Entre os 8 a gente Mesmo que tivesse perdido Os 4 pontos A gente estava entre os 8 Não ia ter Isso aí Mas ficou uma coisa Mais moralmente Para a gente De perder os 4 De vir uma coisa Por fora do futebol Que não tem Como eu falei Aquela dor de cotovelo De novo Então isso aí Que a gente ficou Meio chateado Agora de perder não Que a gente Tinha condições Ainda tinha mais Acho que 3 jogos Pela frente E a gente estava Bem classificado Não, como a gente Quando nós perdemos As turmas Acho que para 7 Um lugar E ainda tinha condições De poder reverter Chegar até sexto Alguma coisa assim Não tinha problema Mas eu queria Um nosso objetivo Sempre foi Esse ano Está entre os 4 Que era O ano passaram Que nós fiquem em 7 E esse ano Está entre os 4 Justamente por essa vantagem Não só pela vantagem Mas pelo menos Para você ter Um segundo ano Está no patamar melhor Agora eu vou colocar você No fogo O Alain Valeu toda essa briga? Eu não vou falar Se ele valeu Ou se não valeu Ainda eu brinquei Quando eu fui Fui me defender Aqui na liga Eu falei assim Você acha que Eu estou se dando Meu atestado De burrice De fazer um jogador Que veio Para ser reserva A princípio Entendeu? Então não é se valeu Ou se não valeu O problema não é esse É um bom jogador É um belo jogador Como nós temos Outros jogadores bons Mas a gente tinha que Brigar pelo time Pelo nome do time Pelo nome da virtual Se você tiver que destacar Um jogador na sua equipe Qual seria? Hoje eu O que eu destaco hoje Que cresceu muito Que cresceu muito Que jogou comigo Já desde o 7 de setembro E que eu acho hoje Que nós vamos fazer Um lobby até O pessoal que está aqui É o Marquinhos O goleiro Acho que o Marquinhos Cresceu muito Ele amadureceu bastante Ele não tem Uma grande estatura Mas ele está se posicionando Muito bem Ele está falando muito Ele não falava Ele está falando muito E está pegando muito Agora ele nos salvou Em alguns bons jogos Contra o Juvenzo No primeiro tempo Nossa horrível Horrível Contra o Bônus No primeiro jogo Ele pegou Então eu acho Que ele está se destacando É um jogador Que cresceu muito Ele é um jogador Talentoso Ele é humilde Ele é tranquilo Eu acho que esse daí É o destaque do meu time Enquanto você fala Do Marquinhos Nós estamos vendo imagens Do Marquinhos Em algumas partidas Fazendo algumas refezas E você, Fernando Quem é que a gente pode mostrar Para o internauta Do projeto Embora rolando Como destaque Da equipe Da mecânica Boa Para mim É difícil falar Parece que eu vou estar sendo injusto Com outros jogadores Mas não tem como Eu deixar de destacar o Gé Que é o artilheiro Da nossa equipe Com 12 gols Mesmo sendo um meio atacante Ele não é atacante Está com 12 gols Faz gol de falta Faz gol de fora da área Fez um gol de vôlei Que infelizmente Foi o primeiro jogo Do Uso Belon E o projeto Bola rolando Não estava pegando Ele fez um gol de vôlei Se não me engano Foi contra o 7 de setembro Que foi brincadeira Era gol de profissional É incrível Muito legal mesmo Então não tem como Não destacar o Gé Achei legal também O Durval Ter falado do Marquinhos Marquinhos É um cara nota 10 Eu conheço ele Muita gente fina Muito bom goleiro Tem esse problema Da estatura Às vezes o goleiro Que é um pouco mais baixo Ele acaba Ele acaba Ele acaba pagando Por essa estatura Mas é um grande goleiro Também Assim como o Vitoral E a Bony Tem vários jogadores Se eu pudesse destacar Aqui Sei lá da Bony Acho que seriam 5 Ou 6 jogadores Mas o Gé Realmente tem sido Diferencial no Oceano Bom Nessa primeira parte Nós estamos por aqui Mas a parte A segunda etapa Da nossa conversa Nós vamos fazer o negócio Ficar mais quente ainda Até já Música 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 Música